Ao aceitar a proposta do doutor David Almada, ministro da Cultura e da Comunicação Social na altura, ele sugeriu a necessidade, naturalmente, de um estágio em Portugal, um estágio na agência ANOP, que posteriormente evoluiu para a Lusa atual. Ao tempo, nós éramos quatro pessoas. Eu, a jornalista Fátima Azevedo, o fotógrafo Paulino Pereira, esse, infelizmente, já falecido, e a Elícia Pereira, que foi fazer um estágio em nível da documentação. Foram estágios de cerca de dois meses e mais coisa, menos coisa. Eu lembro-me que, realmente, depois de estarmos a meio do estágio, é que tomei a consciência, realmente, da tamanha responsabilidade. Porque eu comecei a ver, de facto, que era uma agência de notícias. E que responsabilidade pendia, naturalmente, sob os meus ombros, com, portanto, a obrigação de vir montar a redação da agência. Mas isso reforçou, cada vez mais, o nosso entusiasmo, naturalmente, porque o país necessitava, era um desígnio nacional. Tomamos a coisa com a mais afinco. E, ao regressarmos, entretanto, no final do estágio, no primeiro encontro que tivemos com o ministro, o doutor David Hoffer Armada, fomos sinceros e frontais com ele. A dizer-lhe que, sim, senhor, o estágio tinha sido ótimo, tínhamos conseguido reunir e compreender as ferramentas fundamentais para pôr de pé uma agência de notícias, mas, com o número de pessoal que nós tínhamos, particularmente aqueles que tinham participado nos estágios em Lisboa, era humanamente impossível montarmos uma agência. E aí E aí